Nós da WebTV Cidade Janaúba, para te deixar muito bem informado por meio do jornal Cidade, hoje nós estamos aqui no município de Janaúba, falando sobre o projeto da Lei Paulo Gustavo, em uma reunião muito produtiva. Nós vamos bater um papo aqui com a Helena Moreira, que é da consultoria, que está prestando serviço aqui para o município, e também com o diretor de cultura, o Alisson Freitas. Helena, o que aconteceu aqui hoje nessa reunião? Conta pra gente. Hoje a gente fez um curso de como elaborar os projetos. Então a gente montou o projeto, passamos ali passo a passo de como fazer, disponibilizamos já também um PDF explicando como fazer esse projeto. Foi extremamente produtivo, sanamos todas as dúvidas, foi bem tranquilo. A gente percebeu, Helena, que houve até nas redes sociais também, as pessoas indo para a etapa 2, que vocês bateram nessa tese aqui hoje, que era a respeito das CNDs. O que você pode falar sobre isso com a gente? Ah, isso é bem importante, gente. As CNDs, não preocupa com isso agora não, calma, faz o projeto. Se o projeto for aprovado, aí você vai ter um tempo ainda para poder entregar as CNDs, porque as CNDs, elas desatualizam. Algumas duram 4 meses, mas algumas duram 30 dias. E dependendo do tempo, pode ser que você tire uma CND agora, e na hora que você for entregar, ela já vai ter perdido a validade. E CND sem validade, desclassifica o projeto. O Alisson, conta para a gente, saiu o edital, e agora tem uns prazos para ser cumprido. Conta para a gente desses prazos. O primeiro prazo que todo mundo precisa ficar atento é o prazo de inscrição, que é o dia 12. Mas passando esse prazo de inscrição, a comissão vai ter um tempo para averiguar esses projetos, aprová-los ou não, e há a possibilidade de as pessoas entrarem com recurso. Um segundo prazo, que é interessante todo mundo se atentar para isso, que é o de pagamento, que é o dia 31 de dezembro, agora desse ano. Então as pessoas vão receber o recurso antes, elas vão ter até o dia 31 de julho do próximo ano para oferecer a contrapartida do município, para o município. Mas elas vão ter até 2025, não é isso, Helena? Para elas executarem os seus projetos. Então é interessante que as pessoas fiquem atentas para os prazos, mas sobretudo, como é que você consegue ficar atento para o prazo? Lendo os editais. O primeiro passo para um proponente é ler o edital, e não ficar perguntando, ah, isso como é que é, e aquilo como é que é. As dúvidas surgem, a gente está aí disponível para tirá-las, mas é preciso que as pessoas leiam o edital, saibam o que elas vão propor, definam isso, e que elas não percam de vista de que isso é uma coisa pactuada. É preciso também que ela ofereça para o município alguma coisa que seja relevante para a cidade. Por exemplo, quem trabalha com audiovisual, ele pode agregar com o que no audiovisual? Alguém das demais áreas da cultura pode agregar com o que nas demais áreas da cultura? Apesar de a lei Paulo Gustavo ser eminentemente para audiovisual, 70% dela é voltado para isso, mas há 30% que não, que é para demais áreas da cultura. Então, assim, eu tenho aquela artesã que faz lacinhos muito bonitinhos, ou que faz uma blusa gurutubana, ela vai fazer um projeto daquilo ali. Não que o edital obrigue que seja o ingés, mas o ideal é que seja daquilo que ela vai ter muito mais facilidade de ofertar isso e de apresentar isso para o município. A expectativa aqui da Prefeitura de Janaú e do município é que tenha belos projetos, Arthur? Demais. Primeiro que a gente tem profissionais muito bons aqui. Contudo, é preciso a gente pontuar que ainda não é uma cultura da nossa região que os agentes culturais trabalhem fazendo projetos. A gente caminha agora para uma segunda oportunidade disso. A Aldir Blanc aconteceu recentemente, vem uma Aldir Blanc dois depois, estamos passando pela Paulo Gustavo. Então, a cada dia a mais é necessário que o agente cultural fique inteirado do que está acontecendo, fique inteirado da legislação e a cada edital que saia, que ele tenha curiosidade de ir lá, ler, tirar suas dúvidas, mas que leia, que entenda, que tente. Que não fique em casa reclamando, olha, eu não tenho oportunidade, ninguém nunca me ajudou, não. As oportunidades estão surgindo e a gente precisa abraçá-las. Em nome da WebTV Cidade de Janaúba, eu quero agradecer a você aqui pela disponibilidade de estar falando com a gente, agradecer a Helena. A gente sabe que você tem prestado uma consultoria muito eficiente em vários municípios que têm passado e também o Rafael também, que nos atende com muita educação. Muito obrigado em nome da WebTV Cidade de Janaúba. Então, pessoal, prestem muita atenção, leiam os editais e façam um bom projeto para participar aqui no nosso município de Janaúba.